Olá, muito bom dia pra você que acompanha agora o Fala Brasil. Ponto de motos adulteradas é descoberto pela polícia militar após roubo de veículo em Calcaia. Homens armados a caminho de uma festa são abordados por agentes da segurança pública em rua de bairro de Fortaleza. Saiba qual, agora, são os destaques do JC 24 Horas. Uma equipe do 18º Batalhão foi acionada pela CIOPES, Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança, para atender a uma ocorrência de roubo de moto no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. O veículo foi roubado inicialmente em Calcaia, na Grande Fortaleza, e o rastreamento apontava para uma casa na capital. No endereço, os policiais militares encontraram duas motos com a ignição violada e chassi adulterado. O suposto dono dos veículos se apresentou à composição policial e autorizou a entrada dos agentes na própria casa, quando foi encontrado um veículo com as mesmas características informadas pela CIOPES, e ainda uma quarta moto também com sinais de adulteração. Homens que estavam se preparando para ir a uma festa no bairro Parque Santa Maria, em Fortaleza, foram abordados por uma equipe do raio da PM. O grupo passava, no momento, pelas ruas do bairro e chamavam a atenção da polícia. Logo, os agentes fizeram a abordagem e encontraram armas de fogo. A PM deu voz de prisão aos suspeitos e o carro foi levado à delegacia. Chegando lá, a polícia militar descobriu que este veículo já tinha placas clonadas. Fica aqui essa edição do JC 24 Horas. Para mais notícias, acesse gcmais.com.br a qualquer momento. Lembrando que temos um encontro ainda hoje, no intervalo do Hoje em Dia. Eu te espero, hein? Até lá! Tchau!